Bom dia galera, bom dia, bom dia! Hoje dia 25 de novembro de 2016, estamos aqui na Suíça, na cidade de Lausanne, temperatura de 10 graus, já estamos aí no finalzinho de outono, dia 20 de dezembro se não me engano, passa a ser inverno aqui, com 3 horas a mais que no Brasil, que agora acabou, acabou o horário de verão aqui, acabou no Brasil, fica 3 horas. Tirando isso fica 5 horas a diferença do pulso horário, estou indo lá no dentista, que eu quebrei o dente, quem me acompanha aí nos vídeos sabe que eu quebrei o meu pivô, e estou indo lá, mexer no pivô, é muito caro viu, o dentista aqui é astronômico a fortuna, para você pôr um implante aí, simples de dois dentes, o coroa é 9 mil francos, 7, 8 mil francos, é muito caro, a maioria do pessoal aqui vai tratar os dentes na França, em Portugal, que é bem mais barato, porque aqui é absurdo, o problema às vezes que se for muita coisa, até sei lá, compensa lá né, na França, em Portugal, mas tem aquele detalhe né, que se você for para lá, e depois der um problema, você está complicado, porque daí você tem que voltar lá, fazer tudo, os negócios de volta, e outra coisa, se você for lá e der um problema, você quiser mexer aqui depois que os dentistas daqui, conserte a cagada dos outros, ah meu amigo, aí você tem que ter um balanagoia viu, que é muito, muito, um aqui, normalmente eles não vão querer mexer, consertar a cagada dos outros, mas se assim for, você vai pagar muito caro, muito caro mesmo, aqui é caríssimo o dentista, muito caro mesmo, é uma, é absurdo o preço, é coisa astronômica, então a maioria normalmente vai tratar em Portugal ou na França, então vamos lá, vamos lá, vamos lá no dentista, na clínica, o meu como não é uma, uma coisa muito, muito grande, não compensa ir lá, mas mesmo assim vai sair em torno de 1.600 francos, o conserto do pivô, é caro né, vai fazer o que, fosse mais, dente, alguma coisa mais, depois eu posso até continuar um tratamento, mexer lá pra, na, em Portugal ou na França, que é mais barato, mas emergencialmente eu vou fazer aqui, tá um tempo cinzento nessa época de outono, fica tudo meio sem vida, mas é, é assim mesmo, é, é o clima daqui, fica nesse jeito aí, essa mulher do GPS não para de falar, rapaz, Aqui pertinho de casa Vai ser fácil Aqui é uma loja da Porsche Concessionária que vem de Porsche Agora eu vou ver aí filmar Os carrão da Porsche Da Audi Essa aí na frente Vocês estão vendo o Cop Le Mans Centro É um centro comercial É um mercado grande Com várias diversidades de produtos Aí dentro Além do mais tem outras Outras coisas Tipo um mini shopping Um shoppingzinho centro comercial Que tem aí O pessoal começa a chegar Essa época Começa a se recolher bastante Já Eles são muito frio Muito, muito mesmo Você pode ver aqui Eu tô de camiseta E eu recebi as pessoas na rua aí Com Envelopado Que nem a gente diz aqui Todo em casa Caco Tudo que é tipo de blusa E coisa E não tá E tá um frio assim Tranquilo Não sei se é porque é o Rio do Sul Santa Catarina Curitiba Lá é uma região já mais Um pouco mais Fria Mas é exagerado O pessoal aqui é muito frio Muito frio Muito frio É um frio É um frio É um frio Seriam bairros Tem a cidade principal Que é Lousânia Que seriam tipo Bairros Vilas Bairros Aqui pertinho Esse Jumbo É uma Uma grande loja de ferramentas Coisa lá da toda Olha a clínica Olha a clínica Olha a clínica Chegando aqui Valeu galerinha Até depois Fui